Música 6 milhas e 44 É nóis camada Cada um que eu deixei no channel mais uma vez com vocês aí Dizem nas veias Vou lá começar mais um Capítulo aí da nossa novela favorita Parei aqui pra dar uma controlada na carga Eu tô com as madeiras lá atrás Lá que tá meia zoada Aí outro lá Abriu pra nós a gente entra Carregado com tijolo Telha, uns blocos de Eu acho que de mármore Mármore né Tá bem carregado E com duas entregas Ultimamente ele tá fazendo Sempre em uma ou duas entregas Cada viagem uma ou duas Uma ou duas Três Quatro Até quatro Tamo aqui diretamente Cheio da M27 Rodovia M27 Aqui em cidade de Southampton Que é a primeira entrega Aqui agora E a segunda É em Bognor Deve ter uma melhorada aí Porque o Hoje de manhã Teve um acidente Acho que fatal ali Com vítima fatal na M3 Que é bem que perto aqui Esse aqui tava tudo parado É porque eles fecharam a rodovia todinha né Bem na parte da manhã Aí isso aqui vira uma Vira uma coisa terrível Salisbury A próxima saída é a nossa Aqui é o nome do lugar lá Washington 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 Business Park Parece uma área industrial aí Southampton Não chega nem a ser Southampton É Toton Vamos ver se o lugar de bom Obviamente Lugar novo Viu de novo Pra galera Já tinha uns dias aí Que eu tava sem gravar já Umas duas semanas já Sem gravar Ontem eu gravei um lá com Filmando o Vorveira Que era do sobrinho do meu patrão Um FH16 600 cv E um ex-motorista Lá da nossa empresa Lá comprou ele Tá trabalhando lá Por conta própria Tá feliz da vida lá Com o caminhãozão E o bichão tá todo Empiriquitado Bulbar na frente Luz em cima Luz embaixo Luz na lateral Tá todo todo Vai parar de passar carro Não Cidadezinha bonita Salles Que neninha Mas é bonitinha Tá Tóton Tóton South Nome da área industrial Aqui Ah tá escrito aqui Business Park Ae oi Washington Washington Alguma coisa assim Não vou nem sair lá não Já tem que Já é aqui Business Park Washington Binan Vamos procurar eles Saidenhams Saidenhams Vai ser ali Trás desse Ou esse aqui Pera aí Tem uma placa ali Foi mal Ah não É lá no fundo Lá É a plaquinha ali Escrita ali Com os lugares ali Mas Olha aí lá Azulzinha ali Saidenhams Seidenhams Welcome Já entra de cara Como é que é Outra aqui do lado Aqui não tem nada a ver Ah lá Já deu Já deu indicação pra nós Então vamos lá Eu vou ter que mexer o caminhão Ele vai descarregar um lado Depois eu tenho que mexer pro lado de lá Pra ele descarregar o segundo lado Quase certeza Como sempre Vamos lá Perguntar Vazio Vazio nada Melhor Primeira A primeira foi entregue Agora vamos Vamos sair lá na rua Tinha jeito de virar ali dentro Mas tem um caminhão descarregando Então eu vou nem Você espera acabar aí lá Senão você dá ré Então vamos de ré mesmo Nós estamos pegando o portão É um portão de outro ali Vou botar a bunda lá dentro do outro Vamos usar o portão dele ali Pra gente sair né Tem outro jeito Obviamente carro e furgão pra todo lado Vamos correr lá no segundo agora Que é um pouquinho mais distante 46 milhas Chega lá 12h40 Chega lá no horário bom ainda Porque geralmente esses lugares aí Eles param 3, 3h30 4 né Chegar lá antes é melhor Chega lá antes é melhor Vou colocar Anota aqui já no lugar Assinou Tá tudo beleza Tudo 100% Vamos pegar a rodovia ali de novo Ali em pedacinho Ali na frente ali A gente já cai Vai calar nela de novo E vambora Vamos que vamos Vágana regis Chegam aí na cidadezinha Esse bognor regis aqui Eu vim aqui uma vez com Uma geladeira né Fazer entrega no supermercado Que foi um dos mais pedreiros aí Que eu já peguei né Tá entre os piores aí A vez que eu fui entregar lá Tava de noite De madrugada Tinha um container ali Dentro da Do pátio A manobra é feita Pelo lado contrário Não tem espaço na frente Com o container aqui do lado Não tinha espaço Pra virar direito E foi uma bosta lá Terrível A última outra vez Eu fui lá Me falaram lá Que tiraram o container Lá de dentro Aquele container ali dentro Ele é ridículo Acho que é direto aqui né Duas rotatórias aqui Mas aqui no navegador Não tá falando nada de rotatória Acho que por aqui Aqui depois tem outra estrada ali que me manda lá na M23 ali, onde tem um aeroporto de Gatwick. Já vou evitar um pedação lá da M25, né, que é os pedaços piores ali do trânsito. Não acerta pra aqui. Aí fica top. Uma milha e vinte e dois. Então vem perto já. Como é que é o nome da bagaceira? Covers. Ficar atrás de ônibus é foda, né? É muito foda. Bora passar. Tá. Tá. Tchau, tchau. Covers, buildings, merch. Mas o rumo do supermercado não é por aqui não, porque não tem nada a ver com isso aqui onde eu tô não. Talvez é pro lado de lá, ou mais pro rumo do centro. Não mais pro rumo do centro, é quase no centro, tem a praça principal ali, uma igrejona. Não mais pro rumo do centro, tem a praça principal ali, uma igrejona. E se eu não me engano pra mim ir embora tem que passar por aqui, ó. E se eu não me engano ele tá perto do supermercado. É, centro da cidade. Vai devagar aí, motora. Caralho. Estação. Essa ruim aqui é foda, né? É, não morse, ele é bem ali na frente. Estava falando nele agora, que era mais pro rumo do centro. O negócio aqui também é. Furniture. Agora ele retorna a ligação, que agora o negócio aqui é tenso. Então ele tá aqui perto aqui. Ali tem um cinema. É, aqui é o centrão. Essa partezinha, esse miolo aqui, né? É o centrão da cidade. Aqui é a esquerda, depois a esquerda de novo e a direita. Aí eu acho que tem uma ponte, né? Que é pro lado de lá da estação. Não, a estação tá aqui. Quando a gente sai de lado, galera, perdido. Perdido não, aqui nós estamos de boa. Cidade de Bognor Regis. Segunda entrega. Não tem nada de perdido aqui, não. Bom, não vi restrição, vamos entrar, né? Covers. Aqui é o centro, ó. Olha o tamanho da loja lá, ó. A bichona aí, ó. Cuidado ali, que tem um brinco ali no... Só não sei se é por aqui, né? Não faltou entrar nesse mesmo. O tio já tá vindo com a pranchetinha ali, já vamos perguntar aí logo. Eu só acho que aqui não vai dar pra sair aqui do jeito que eu queria, não, hein? É, mas não vai mesmo. Fica o daquele carro ali, ó. Ou talvez até assim, né? Vamos ver. Vai, mas demora. Não dá, não. Vamos tentar pular de lá. De lá de cá não vai, não. Saiu lá? Saiu. Era melhor se eu tivesse virado ali à esquerda aqui, né? Mas, como é que faz? Como é que faz? Tem como? Tem como? Não sei aqui agora pra que lado. Vamos lá. Vamos subir sendo a calçada ali. Vamos subir sendo a calçada ali. Claro que eu viro aqui agora. Pra cá, né? Eu acho. Eu acho. Devagarzinho. Porque tem escola e é cheio de criança. Apesar que deu na mesa que eu acho que tivesse virado à esquerda ali, lá na loja, ela ia sair aqui, né? Eu acho, né? Sei lá. Tem 160 quilômetros daqui até na base. Ah, o outro parou. Então, vamos embora. Já agradece. Valeu. Valeu. Eu tava do lado do supermercado que a gente descarrega. Bora, vai virar ali. Vai, tá certo? Tá, tá. Vambora. Essa rotatória aqui, acho que era a direita lá. Como é que era a travequinha aí, ó. Traveco Daily. 2.3. Trabalhei um período com o travequinho desse aí na Itália, entregando caixote. Era muito caixote pra entregar. Fazendo os corridas da vida. Opa, 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 estradinha. Eita. Poldando aí com o retrovisor. Poldando as plantas com o retrovisor. Aqui é o rali da cardo clandestino. É cinquentinha, tá, vambora. Não pode passar de cinquenta. Aqui já cai pra trinta. Vamos descer pra trinta, senão a gente toma multa. Vamos chegar lá pra seis horas da tarde em casa. Se der tudo certo. Vamos lá. oi oi roi rose rice oi 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 extra a que tem uma escola ali na frente também e a as mamães param ainda vai pegar as crianças e vira essa filinha básica ai ó por causa das caras mamães olha onde elas param ai vai lá mamãe pegando as cria a escola ai hoje começa as aulas aqui a minha criatura lá tava toda contente né ela gosta pra caramba da escola dela tava lá feliz da vida eu na minha época quando começava as aulas se pudesse eu me matava era o período mais triste vamos devagar mas é pequenininha ai fica tudo correndo ai perto da estrada ai eu fico eu fico sempre preocupado com isso ai né apesar que eles são super educados mas nunca se sabe né então é bom sempre passar devagarzinho pra não pra não pra não ter risco pra não quando você tiver quando você tiver tempo ai na internet ai vocês dá uma olhada a gente chama Arundel A R U N D E L Arundel dá uma pesquisada dá uma pesquisada nas fotos ai da cidadezinha que ela é bem pequenininha ela tá em cima de um monte ali tem uma igrejona de um lado e tipo um castelo ali do outro ali né um forte uma coisa assim né um lugar parece que vai ser show de bola pra não ter risco o lugar parece que vai ser show de bola a R U N D E L A R U N D E L O que é isso? 1 2 2 2 2 2 2 3 4 Vai chegando nesse horário assim, vai batendo aquele cansaço Que é o mesmo de Quando a gente trabalha de noite Como eu trabalho de noite Você começa ali meia noite 11 horas Opa, deu uma roçada No meio fio aqui Deu uma roçadinha No meio fio Que é muito estreito Mas muito, muito estreito Uma roçadinha No meio fio é de lei Ou meio fio ou retrovisor do outro Ou o meu né Polícia Dog Unit Senta de noite aí Que vai dando 5 horas da manhã 6 horas Quando o sol começa a levantar ali Nossa, aí é fudido Bate aquele cansaço ali Que misericórdia E durante o dia Pelo menos comigo é nesse horário aqui 3, 3 e meia, 4 horas da tarde Ainda falta um pedaço ainda pra chegar em casa Ou pra chegar em casa Ou pra parar né Depende do trabalho aí Você vai vendo ali a melatonina 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 A produção de melatonina aí no No corpo começa a aumentar E o sono começa a vir né Forte A produção de melatonina 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 Acho que esse lugar aqui eu conheço, esse lugar aqui não é minha familiar. Não há vale assim, bonitas essas. Morreu alguém ali ó, Monte Flor Cruz, bem na curvona. Ah sim, lógico que eu conheço esse lugar, aqui é onde eu parei pra roubar milho aí. Aqui nós deu uma roubadinha de espiga de milho aqui aí. Bem aqui ó. Olha lá, onde tá aquele caminhão vermelho ali. Lá, acho que nós conhece. Olha lá, o motor lá tá com cara que tá roubando milho também. Hehehehehe. Fala nóis galera, vamo encerrar o vídeo por aqui. Clandestino sai de lá e ir diretamente da terra da rainha com vocês. Se inscrevam no canal aí, deixa seu like fodache, compartilha o vídeo aí com a cabana de vocês. Eu vou deixando aqui aquilo ó. Beijo na bunda, até a próxima e fuma. Tchau. 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 Tchau.